e agora vou mostrar para vocês como que eu vou espremer a massa é que ela tá um pouquinho molhadinha tá bem molhadinha agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou espremer coloquei um pouco aqui ó o paninho no cantinho do pano de prato e vamos espremer aqui ó essa água aqui é dela espreme a cabeça aqui agora vou mostrar como que ela ficou aqui depois de espremer aqui ela tá sequinha e ela já fica uma maçã bem seco aí se você quiser você passa numa peneira e aí 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 Obrigado.